Fala aí pessoal, estamos chegando aqui na Best Buy agora Vou mostrar um pouquinho da loja pra vocês E os preços, o que eu tô achando que compensa O que não compensa com esse dólar alto E a gente veio aqui na Best Buy Mais pra mostrar pra vocês mesmo Do que comprar Porque a gente já tá quase no limite das nossas compras E não dá pra exagerar muito Mano Pegar um carrinho porque eu sou um monstro né Eu gosto de pegar a cesta E a gente vai colocar um negócio de biquininho Vai ser engraçado Olha o tamanho dessa loja Só eletrônico pessoal, só eletrônico Pra vocês curtirem um pouquinho dos preços Eu vou colocar uma música e sair jogando take direto Pra vocês terem uma noção dos valores da Best Buy Pra vocês terem uma noção dos valores da Best Buy Pra vocês terem uma noção dos valores da Best Buy Uma noção dos valores da Best Buy Pra vocês terem uma noção dos valores da Best Buy Pra vocês terem uma noção dos valores da Best Buy Pra vocês terem uma noção dos valores da Best Buy Um dia eu ainda vou ter um desses, vocês vão ver. Outra coisa pessoal, tem gente vendendo aí no Brasil esse cabo Lightning de 1 metro por R$50,00 e dizem que é o original, eu não sei como eles conseguem esses cabos, sendo que a Best Buy, que é uma das tops dos Estados Unidos, vende por R$21,99, que é mais ou menos R$80,00, R$85,00, então eu duvidaria dessa originalidade desse cabo aí, mas tem gente que compra, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. . . . . . . . . . A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL No final, olha aí o carrinho e as compras 1h2032 Mudou a sua cola, né? 1h2032 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 Obrigado.